Saudações! Sejam bem vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio. E esse vídeo é uma partidinha que eu queria estar trazendo para vocês. 430U, jogando em Mainhand Line. Foi uma partida muito bacana, o título já fala por conta própria. Se você quiser vencer, você vai ter que se movimentar. Onde mostra o quão importante é você estar se reposicionando, buscando posições melhores. E de certa forma, você está tentando surpreender o seu inimigo. O game foi bem bacana, está jogando eu e o Checktanks da Goffd. E a gente está como top tire, todos os dois. Ele com 277 e eu com 430U. A gente vai direto para a praia. O 430U, apesar de ser um médio, conforme o Titio falou, ele tem uma blindagem muito boa. Aguenta muito tiro, então você pode jogar muitas vezes na posição de pesado. Principalmente se você cair como top tire e o time inimigos pesados não forem top tire. Você vai ter uma boa vantagem. E é mais ou menos o que o Titio vai fazer. Eu vou estar vindo aqui para a praia. A gente vai estar colocando a máxima pressão possível aqui no time inimigo. Você vê aí o LoL e já deu um bouncezinho na AP. Titio já troca para Hit, que é a munição do sucesso. No final de contas, se você quer rir, você tem que fazer sorrir. Então, mais ou menos por aí aquela história. O horror ficou ali no cantinho e vai ficar sendo penalizado ali. Um tank muito grande para aquela posição e tanto eu quanto o Chucky atirando nele ali. Ele não precisaria estar atirando com munição gold, se você estiver atirando ali naquela metralhadora. Você vê aí, se o Titio tivesse com AP, tinha causado damage agora. Não causou damage no 26x5 ali, justamente por estar utilizando a munição Hit. A munição Hit tem esse probleminha. Quem não sabe, ela vai estar parando aí nas armaduras espaçadas e também vai estar parando na track dos seus inimigos aí com maior facilidade. Então, vai ficar bem difícil de você estar causando damage quando você precisar. Agora sim, horror! Deixou a torrezinha paradinha e conseguiu fazer damage. Essa partida foi bacana porque o que acontece? A gente colocou a pressão aqui, a gente vai fazer a limpa nesse lado e depois a gente vai ter que se reposicionar para poder vencer esse jogo. Foi um bom game. Você vê aí, esse mapa já desde essa última alteração que ele teve. O que eu costumo dizer é que esse lado que a gente está jogando sempre tem vantagem no lado norte. Por que? Justamente por causa desse hold down que tem aqui. E as TDs que ficam lá naquele canto ali no meio do mapa, eu não estou conseguindo verificar agora o número. Mas se eu não me engano é na linha 7C ali. Elas tem visão justamente na linha 7G ou 7H muitas vezes. Então, você tem que estar tomando cuidado justamente porque o time nosso aqui vai ficar espremendo. E o time inimigo geralmente fica aí todo espremido, sem para onde ir. E se não tiver muita artilharia, com certeza o time pela praia vai estar conquistando aí grandes posições. Acontece aí o que ocorreu nessa partida. O time inimigo começou a vir ali pelo norte em peso. A gente só com TD e artilharia ali, eu falei, vamos voltar. É para poder dar tempo aí da gente conseguir defender o time inimigo. Afinal de contas, a gente fez a limpa ali nos pesados. Tirou aquela T95 de combate, o que foi muito importante. Mas isso por conta própria não vence partida. Você vê aí que o nosso time está com 5 a 7. Ou seja, eles estão tendo uma bela de uma vantagem em cima da gente. E aí já começa a história de você se reposicionar. Resolvi sair dali porque não tinha o porquê eu estar avançando. Ia ter ali um STRV, ia ter uma grid, ia ter a artilharia deles atirando livremente em mim. Até que eu chegasse numa posição de cover, com certeza eu ia estar sendo morto. E agora que a coisa vai ficando cada vez mais complicada. 5 a 8, o time inimigo com toda vantagem. No caso, o Major Kenway vem vindo aí com o M60. Filha da mãe joga muito bem. Então, minha preocupação maior com certeza era ele. O Chuck Tanks até no começo do vídeo já falou, toma cuidado com o Major. E eu já tinha me tocado já do perigo. E Titio veio aqui justamente para tentar segurar esse avanço dele. Afinal de contas, poucos são os tanques que iriam estar segurando esse avanço aí. E Titio então resolveu estar ficando por aqui. Dou um tempinho aqui, terminei finalizando aquele projeto. Finalizei agora esse Centurion. Já foi a quarta frio. O Major tomou uma bazucada agora. Não sei se foi um combo da Scorpion com a Conway e a Art, tudo junto. Eu sei que ele foi desintegrado. WZ132A, terminou me furando. Você vê aí que esse tanque é forte de frente, mas de lateral. Se você tiver muito exposto, você vai tomar damage assim. Agora começa a outra história de reposicionamento. Você vê aí que tem o que avançando ali do outro lado. Tem o WZ, tem a grilha e o WZ muito perigoso. Então, Titio trata de vir para cá para tentar deixar eles passarem e pegar no tiro. Meu problema maior é o que? Artilharia. Já fiquei com medo aqui de tomar os damages de artilharia. Tentei derrubar o mínimo de árvore possível para não estar chamando atenção. Afinal de contas, aquele drone é bem perigosinho. E Titio fica aqui esperando, não querendo me expor muito. Tentei procurar alguma coisa aí. Mas o ideal mesmo é que eu não tivesse feito isso. Era que eu tivesse ficado atrás e deixar o WZ subir. A grilha está com pouquíssimo HP. O WZ agora sim botou a cara, tomou uma track. Titio, agora é só em tempo de finalizar. Você vê aí que já fui penalizado pela artilharia inimiga. E, graças a Deus, o que vai acontecer agora? A nossa arte vai terminar finalizando aí o WZ. Um belo de um tirambaço. É aquela coisa. A artilharia te prejudica desse lado. E a artilharia do teu time vai prejudicar o outro cara lá do outro lado. Agora, o jogo está 12x12, mas nem por isso ainda é um jogo perigoso. Afinal de contas, tem o que? Tem uma grilha e um STRV que tem uma bela de uma visão. A gente tem a Scorpion. A Scorpion está completamente deslocada ali no meio. Ela provavelmente está tentando se esconder de artilharia ali. De trás de uma pedrinha. Mas, para ela vai ser bem difícil. Minha vantagem foi o que? Ela conseguiu dar um tiro nessa STRV-103. E Titio vai esperar que fechou a mira. Não ia dar tempo de fechar a mira por completo. Resolvi dar esse tirinho. Ela ficou bem pouquinho HP. A RNG podia ter sido um pouco mais legal com Titio. Mas, terminou não sendo. Minha preocupação agora, qual seria? Seria a grilha expotar ali na praia. E terminar me finalizando ou finalizando a artilharia. Então, Titio já volta mais um pouquinho. Tendo em vista o que? A STRV está vindo ali pela direita. Então, Titio precisa de estar expotando ela antes de ser expotado. E a única maneira de fazer isso é o que? É ficar de trás de um arbusto. E não se movimentar até que ela cometa o erro. Essa STRV, ela poderia ter feito bem diferente aí. Ela poderia ter chegado de mansinha ali. Montado o binoculinho dela. E com certeza a visão dela ia anular minha camuflagem. Essa distância aí. A visão da STRV, se tiver com binóculo. Anula qualquer camuflagem do jogo. E agora Titio ficou aí. A artilharia deles errou o tiro. Graças a Deus. E Titio fica esperando. Pensando por que que essa grille vai fazer. Resolvi o que? Esperar um pouquinho na base. A grande verdade é que essa espera vai demorar um pouco. Titio ainda vai ter que dar uma bela de uma volta no mapa. Então, o que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá encurtando esse tempo aqui. E tá adiantando pra vocês o que que vai rolar. Bom, eu dei uma bela de uma adiantada no vídeo. Então, não se assustem aí com a velocidade ou com o áudio ficar todo zoado. Afinal de contas a partida já tava gravada. E aí o áudio não fica muito bacana quando você faz o avanço. Bom, Titio pensou. Eu vou comendo pela beirada do mapa. Pra gente ver se espota a grille. Meu medo era da grille tá ali na montanha. Me espotar nessa passagem. Mas, pelo visto, aqui ó. Titio passou. Ela não tava por ali. Então, Titio vai mais uma vez tentar indo pela borda do mapa. Não tá naquele arbusto. Não fui espotado. Ainda dou um tempinho aqui. Uma vez pega ela se movimentando. Mas não. E vou aqui pelo cantinho. Sempre indo por trás de arbusto. E a preocupação qual é? Artilharia me espotar e eu tomar o tiro da grille. E aí sim o jogo estaria finalizado. É um grande problema. A arte deles. Muito difícil de tá me matando com o tiro. Seria quase impossível. Mas a grille sim poderia me dar um belo de um tirambaço. E Titio vai fazendo aí todo o caminho. Pra saber onde ia casar. A arte poderia tá. Eu também tenho uma arte viva. Então pode me dar cover. E agora Titio vai chegando um pouquinho mais pra frente. E o que que vai acontecer? Titio vai terminar espotando a grille e a artilharia. Olha só o que que a RNG aprontou com Titio. Titio não deixou a mira fechar. A grille errou o tiro. Dei a ré. Também não consegui acertar o tiro. E olha só aonde esse tiro vai pegar. A mira fechadinha. Puff. Acertou ali. Uma pontinha do bunker. Infelizmente. A arte deles também me acertou um belo de um tiro. Ou seja. A situação tá cada vez mais complicada pra Titio. E a FV tá demorando uma eternidade pra efetuar um disparo. Agora sim ela efetua um disparo. E ainda assim. Não deu pra ver se ela causou damage ou não. Então. Esse jogo foi um game bem apertado. Titio. Agora mais uma vez. É. Fica aí. A merced dessa. Artilharia. Que vai brincando muito aí. Mais uma vez. E. This is Russia. Russia survive. E. Vamos pra frente. Olha aí. A nossa arte termina finalizando a grille. Ainda assim. Titio. Não. Não tinha percebido. Até então. E agora sim. Deu pra perceber que a grille tava bem mortinha. 53 segundos. E agora. A melhor parte do jogo. É aquela parte que você. Consegue dar o troco. Naquele filho da mãe. Que ficou te clicando. O jogo. Inteiro. E. O que é dele. Tá guardado. Aí agora. Um tirinho. Titio. Foi com tudo. E olha só. Que maravilha. Só esperar o reloadzinho. Esperou o reload. Meteu. Aquela balinha. E. GG. O well played. 7 kills. E foi um belíssimo game. Não pelo damage em si. Mas sim. Pela movimentação. E é por isso que eu queria. Estar trazendo esse game. Para vocês. 431. Mais uma vez. Titio. Falando. É um belo. De um tanque. Esse ace. O score. Ficou meio bugado aí. E. Dá para vocês verem aí. A telinha de resultado. Pessoal. Esse era o game. Que Titio. Queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram. Não esqueça. Deixar seu like. No final. Um abraço para vocês. E até mais pessoal.